Olá gente, eu estou de volta, um pouco rouca porque eu fiquei ruim da garganta Já tem uma semana e eu tô assim No vídeo de hoje a gente vai falar sobre aqueles filmes que foram colocados lá pra frente Mudaram as datas, mudou tudo, o plano de marketing, os trailers Como vocês sabem, por causa da pandemia Hoje a gente vai falar sobre os filmes mais esperados dos de 2021, 2022 Porque ninguém sabe quando vai sair Velozes e Furiosos 9 O nono filme, quer dizer, o décimo filme de uma das maiores franquias dos últimos 20 anos Tudo iniciou no começo dos anos 2000 Quando o Paul Walker e um parceiro de negócios decidiram juntar carros Cultura de rua com carros e roubos Os filmes já passaram de contrabando pra espionagem pra super-heróis agora Quando a Michelle Rodrigues diz que o filme vai se passar no espaço Não levem isso de forma literal Com certeza eles vão fazer alguma performance em gravidade zero Mas ir pro espaço ainda não, gente Ainda não Porque se fosse possível o Tom Cruise já tava lá Esse filme era pra ser a primeira parte de uma conclusão da franquia Era pra ter estreado justamente quando começou a pandemia por aqui no Brasil e nos Estados Unidos Por isso o filme foi colocado pra estrear em 2021 e a segunda parte pro ano seguinte Isso aconteceu também com outras franquias A Helen Mirren tá de volta, a Jordana Brewster, a Michelle Rodrigues, todo mundo E o trailer também já saiu e mostra performances absurdas Matrix 4 Matrix vai pra estrear agora no segundo semestre de 2020, se não me engano, ou eu tô enganada? Depois de tantos anos nós temos a união da Anne Carey Moss com Keanu Reeves, com Alana Wachowski pra fazer Matrix 4 Não vai ser um proquel, o Keanu Reeves disse que era uma love story, uma história de amor E hoje, no dia que eu ia gravar esse vídeo, aconteceu o seguinte A Michelle Rodrigues postou sem querer um trailer falso E eu fiquei tão animada, eu falei, meu Deus, hoje eu tinha o de ver o trailer de Matrix 4 E não era, foi decepcionante A gente não sabe detalhes de verdade, tudo o que resta é especulação O elenco tá cheio de gente bacana, como eu disse, Jonathan Groff, a Jada Pinkett Smith, a Jessica Henwick E até o Neil Patrick Harris estão no elenco É possível que o Neil seja um de infinitos Neil's que já passaram pela Matrix Isso quer dizer que abre um universo de possibilidades pra gente acompanhar Como nós não temos detalhes sobre a história, a gente vai esperar Pra mim, esse é um dos filmes mais esperados, desde que a pandemia começou Aliás, desde o anúncio, na verdade, porque eu sou muito fã de Matrix Jurassic World Dominion Depois do último filme, onde agora os dinossauros estão livres pra viver com a gente e matar nós Esse é mais um filme de Jurassic Park que eu não tô animada pra ver Mas como muita gente tá esperando, então eu incluí na lista, mas não vou falar mais de nada não Venom 2 O Venom foi uma grata surpresa, um filme que não foi um completo lixo e acabou agradando um pouquinho Até eu ganhou uma sequência e a Sony tá animadíssima pra trazer mais personagens do Spider pra Telona O que a gente sabe sobre o filme é que o Tom Hardy, obviamente, volta E nós também temos o Woody Harrison, que vai ser o... Carne e Ficina Homem-Aranha 3 Essa outra parceria entre a Marvel e a Sony deu super bem Sim, mas criou filmes completamente engessados que funcionam sim, de certa maneira Que são produtos extremamente polidos, satisfatórios Mas que quando você termina, você pensa que foi, tipo, ok Então o terceiro filme que já estava planejado, afinal ia ser uma trilogia dessa parceria entre Marvel e Sony Quando eu coloco um filme desses na minha lista de mais esperados O que eu tô fazendo? Porque eu não tô tão animada pra ver Por quê? Porque tudo que tá saindo de Homem-Aranha tá sendo bacana Jogo agora do Miles Morales O Into the Spider-Verse foi um filme muito legal também Então Homem-Aranha 3 é só mais um de muita coisa do Homem-Aranha que tá por vir Missão Impossível 7 Sim, esse sim Missão Impossível, efeito Fall Out que teve o vilão interpretado pelo Henry Cavill Eu amei O filme marca o topo da parceria do Christopher McQuarrie com o Tom Cruise E, gente, tá cada vez melhor Ele foi o melhor dos seis filmes feitos até então E agora, o sétimo filme, também continua com o Christopher McQuarrie Que começou como roteirista na franquia e se tornou diretor E provou que funciona pra caramba o jeito dele fazer Missão Impossível Eu vi o behind the scenes do Tom Cruise pulando com uma moto numa rampa gigante Atrelado a um helicóptero E eu fiquei tipo Uma hora dessas esse homem vai morrer Meu Deus Avatar 2 Avatar foi um filme que quebrou recordes, quebrou barreiras Introduziu 3D, essa praga, nos cinemas Sim, nem tudo funciona em 3D, né, gente? E também garantiu duas sequências Mas serão cinco, na verdade E foi por dez anos a maior bilheteria mundial Agora precisa ser desbancado pela sua sequência Por que eu digo isso? Porque depois de todos esses anos, a gente já sabe que a história de Avatar é uma história simples Essa é a palavra pra descrever Simplista E se você pensar demais, até... não te surpreende mais tanto Sendo assim, sua sequência precisa surpreender em muitos sentidos E... se não, tá fodido Porque já tem mais de 20 anos que o James Cameron está trabalhando em Avatar Ou seja, ele tem que pagar as contas Avatar 2 e 3 foram gravados juntos na Nova Zelândia, Austrália Enquanto isso, é pra ter mais duas ainda, além do 2 e o 3 Dizem que o filme está revolucionando a captura de movimento Que sempre foi uma coisa muito utilizada pelo James Agora ele está tentando melhorar isso tudo debaixo d'água A gente não sabe nada da história, obviamente Mas nós sabemos que o Sam está de volta, o Sam Ward Então a única coisa que ele... que prestou até agora dele, coitado Foi Avatar A segunda Weaver, a Una Chaplin E também a Zoe Saldana, que é a cara da franquia Guardiões da Galáxia Vol. 3 O filme, gente, 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 gente O filme é até cheio de coisa pra falar Vamos falar, vamos falar O segundo filme de Guardiões da Galáxia foi muito legal Eu amei, eu chorei, eu ri Tava dando tudo certo pra franquia, a Marvel tava feliz com Guardiões da Galáxia Que foi também um sucesso comercial, além de crítica Mas... quando as coisas estão bem demais, né? Você tem que ter que desconfiar Foi quando o James Gunn foi cancelado no Twitter Por causa de piadas que ele havia feito lá há anos atrás Por causa do cancelamento, a Disney foi correndo se desassociar com ele O cancelamento gerou coisa pra caramba Inclusive, acabou que a Disney voltou atrás E o James conseguiu... não um, mas dois Dois empregos Como diretor de Guardiões da Galáxia E também de Esquadrão Suicida A gente não sabe nada ainda sobre o filme Mas, possivelmente, o Thor tá nele O que nos leva a Thor Love and Thunder Eu falei que ia ter muito filme de super-herói? Esse será o quarto filme do Thor Dirigido novamente pelo Taika Waititi Ele vai contar a história da Jane Foster Como Thor Por causa disso, a gente já pode esperar um filme engraçado, divertido e colorido Novamente Teve gente que odiou, né? Thor Ragnarok Mas teve gente que curtiu, como eu O Batman Eu já fiz um vídeo defendendo a escalação do... Robert Pattinson, né? Então... Depois que o trailer saiu lá na fandom Aí eu fiquei animada mesmo Porque pra mim, Batman é tipo... Ah, do que adianta, gente? Vai ter sempre o filme do Batman Mas, pelo fato de eu ser fã do Matt Reeves Depois que ele fez essa maravilhosa trilogia do Planeta dos Macacos Que foi só melhorando Então aí sim, eu fiquei animada Não por causa do Robert Pattinson No trailer, a gente já viu o possível charada A Mulher Gato e o próprio Robert Pattinson Vestido, né? Com uniforme de verdade O filme promete introduzir diversos personagens Inclusive o Pinguim que tá ali Sendo interpretado pelo Colin Farrell Irreconhecível E pelo trailer promete também ser muito realista Parece mais realista até Do que os filmes do Nolan Ele vai contar os primeiros anos Tanto do Batman quanto dos vilões Mas tem também uma série de filmes Que ainda vai estrear possivelmente esse ano Que eu tô super animada pra ver Era Mulan Mas Mulan já foi ruim Já saiu Mas ainda vai sair no Brasil Ai que bagunção A Mulher Maravilha Eu tô animada pra caramba Porque afinal é Mulher Maravilha Eu sempre vou estar lá na primeira fila A Vilva Negra também com seu filme Que era pra esse ano E possivelmente pode estrear Esse ano Espero Não sei o que vai acontecer Flash Tá aí um filme difícil de sair Né gente Já passou por diversos diretores Já passou por diversos roteiristas E nada Mas agora Pode ser o melhor momento Pra reiniciar tudo da DC E é possível que isso vai acontecer Em Flash Por alguma razão O Ezra Miller ainda vai ser o Flash Não sei porquê Mas E continuando na era dos super-heróis A gente tem Ah meu Deus do céu Doutor Estranho E The Multiverse of Madness Porra Esse filme vai introduzir A ideia de multiverso Na Marvel Finalmente O filme vai ser dirigido Por ninguém menos Do que Sam Raimi Sim Humor E terror Tudo a ver com Sam Raimi Cara Tô mais do que feliz E animada pra ver esse filme Ele vai ter conexões Tanto com o Loki Quanto com a série WandaVision Que saiu o trailer Dessa semana By the way Então é impossível pra mim Não ficar animada Pra esse filme Porque meu diretor favorito Com um dos meus personagens Mais favoritos Era pra gente ter Black Panther 2 Mas vocês sabem O que aconteceu Então Hum Aquaman também pode sair Em 2022 Mas eu duvido Então esperem também A Fuga das Galinhas 2 John Wick capítulo 4 Depois de revitalizar A sua carreira Como um herói De filmes de ação O Keanu Reeves Está de volta Para o quarto filme Da franquia Que mentiram pra nós Disseram que o terceiro Seria o último Hum Hum Tô vendo o que vocês Tá fazendo viu John Wick ficou tão grande Que seu próprio universo Começou a expandir A gente vai ter um spin-off Não lembro se é um filme Ou se é uma série Chamado Bailarina Ah não Eu acho que Bailarina Vai ser um filme E o Constituição Vai ser a série Não é? John Wick é muito importante Porque se não fosse ele Eu acho que a gente Não ia ter Matrix 4 Por quê? Porque o Keanu Virou um monte O amorzinho da internet Esse ano nós teríamos A continuação Do filme de Halloween O filme vai ficar Pro ano que vem E a sua sequência O terceiro Pro 2022 Se a gente Se o mundo não acabar E se você ainda Não tá satisfeito Nos próximos anos A gente ainda vai ter Shazam 2 Black Adam E também Pânico 5 Agora pra mim O filme mais esperado Ainda com certeza É Matrix 4 Eu tô mais importando De verdade Pra você Qual o filme mais esperado Do mundo pós-pandemia Me diz aí nos comentários Pra mim Com certeza Continua sendo Matrix 4 A primeira vez Que eu assisti Matrix Foi quando levaram Um VHS lá pra casa E uma caixa de fitas Um dos filmes Que eu mais rebobinava Era Matrix Um dos filmes